Nessa vida a gente tem duas certezas, o Palmeiras até pode ganhar o jogo, mas que o Roger Guedes é o pai do Palmeiras, a gente não tem dúvida, que golaço, foi contra mas não interessa, foi golaço, e o Palmeiras não tem mundial também, nós temos essa certeza, e o Corinthians vai empatar esse jogo.